Olá, pessoal! Está no ar o Radar da Semana, o programa aqui do BTG Pactual que te atualiza dos principais assuntos dos últimos pregões. Eu sou Marcelo Gutierrez e aqui comigo, Gerson Zanlorense. E aí, Mar, tudo certo? Quinta-feira é dia do nosso podcast, mercado super agitado aqui, vários fatores novos aqui sobre a mesa, semana que vem é uma semana importante de política monetária, então estamos aí com uma dupla bem importante para a gente debater de cripto a ações, a juros, a moedas, tudo. Gerson já deu aí um resuminho, mas a gente vai falar das decisões do Copom e do FOMC na próxima semana, a gente vai falar da valorização do Bitcoin ali que disparou e também a gente vai falar um pouquinho das perspectivas para 2024, né, Gerson? Já dá para falar, né? Dois meses... Já tem decoração de Natal na rua, já dá para falar. É verdade, já dá para falar 2024. Então, eu vou apresentar aqui a nossa mesa, a gente está com o Stephanie Birman, que é sócia e economista aqui do BTG Pactual. Gente, super obrigada por me chamar, nessa semana é importante ter um monte de coisa para falar. Obrigada, gente. Obrigada a você. E o Lucas Josa, que é analista de criptoativos aqui do BTG. Fala, pessoal, bom estar aqui com vocês novamente, embora que eu acho que tem bastante coisa que passa no mercado. Tem. Cripto tinha ficado um pouco de lado, né? Estava ali meio seguindo o cenário internacional, não tinha muita coisa específica, mas a gente vai detalhar aí o que aconteceu nos últimos dias, né? Então, vamos lá. Bom, eu queria começar com o cenário internacional. A gente viu, né, aí, acho que nos últimos meses, a gente vê nos últimos dias mais, de forma mais intensiva, a valorização do rendimento lá do yield dos treasuries. E na semana que vem, como a gente já adiantou, tem a reunião do COPOM e do FOMC. E antes de fazer a pergunta, eu queria destacar, Stephanie, teve uma declaração do Campus Meto nessa semana, que parece que ele consolidou tudo. Ele falou que o cenário externo tem duas mensagens, juros altos nos Estados Unidos e mudança do modelo chinês. E que esses juros americanos altos por mais tempo, se os juros continuarem altos por mais tempo, deve haver um efeito crescente na liquidez para emergentes. Então, como que vocês estão vendo aí esse cenário internacional e como que afeta aqui? Bom, eu acho que, assim, se a gente olhar esse cenário internacional, de fato, ele é a grande mudança aí desde agosto. Porque se a gente olhar o cenário interno, é um cenário que ele é benigno. Eu diria que hoje o cenário só interno, ele é mais benigno do que era lá em agosto, quando o Banco Central, por exemplo, começou o corte de juros. A inflação desacelerou até mais do que esperado, o crescimento econômico está desacelerando, em termos de aprovação de reformas, está relativamente ok. O que que tem lá fora? Lá fora a gente tem uma abertura muito forte, com, na verdade, inclinação da curva. Ou seja, se a gente olhar a taxa de juros curta, até, vamos dizer, dois anos, ela não alterou tanto assim. O que alterou, realmente, foram as taxas mais longas. E o que que explica esse movimento de abertura das taxas mais longas? Olha, eu diria que dois fatores principais. O primeiro, de fato, é que a economia americana, ela tem estado mais resiliente do que o esperado. O PIB do terceiro trimestre foi quase 5%, o consumo cresceu 4%, a taxa de desempenho no low, etc, etc. Então, realmente tem isso. Se a taxa, se a economia está bem, mais resiliente, o que as pessoas estão antecipando, e com razão, é que, olha, talvez a taxa de juros, ela vai ficar alta por mais tempo. Que é exatamente o que o Roberto Campos, presidente do Banco Central, disse. Então, o que que as pessoas fizeram? Bom, se ela vai ficar mais alta por mais tempo, será que faz sentido a taxa de juros longas ser muito mais baixa que a taxa de juros curta? Talvez não faça. E o que que aconteceu? A taxa de juros longas abriu de tal forma que, hoje, se a gente olhar a taxa de juros curta e a taxa de juros longas, elas estão mais ou menos no mesmo nível, tá? Ou seja, a inclinação, no fundo, ela estava negativa, ou seja, o longo era mais alta, a taxa longa era mais alta que a taxa curta, e agora estão mais ou menos iguais. E se a gente olhar nos outros ciclos de política monetária, como a gente está muito próximo do fim do ciclo de alta de juros nos Estados Unidos, provavelmente ele já acabou, se tiver mais alta, enfim, a gente está ali muito próximo. Quando a gente olha nos outros ciclos, essa inclinação, ou seja, a taxa de juros longa, normalmente ela era muito próxima dessa taxa de juros curta. Então, parece que teve uma certa normalização. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a gente vê esse movimento. Será que ele vai continuar e vai continuar por muito tempo? Eu acho que por esse motivo da resiliência e também pelo fiscal americano, porque de fato o déficit fiscal esse ano vai ser em torno de 7% do PIB, e não tem nenhuma perspectiva no curto prazo que esse déficit americano, ele seja revertido, né? Discussões são de mais gastos e não de menos. Então, quando você junta tudo isso, a dívida americana que também vai acelerar, isso ajuda a explicar um pouco desse movimento que a gente viu aí desde agosto. E eu acho que um ponto também interessante é, como eu falei, acho que é uma normalização, não apostaria que isso vai continuar indefinidamente, a não ser que, quando que é o próximo grande movimento de talvez inclinação? Quando a economia americana, na verdade, desacelerar de maneira intensa, e aí a taxa curta, obviamente, ela vai cair, e aí você vai ter de novo a taxa curta mais baixa do que a taxa longa, mas a gente não acha que isso vai acontecer agora. Pelo contrário, a gente acha que a economia americana, ela vai continuar relativamente forte, não tão forte quanto no terceiro tri, pelos próximos meses. Tem vários fatores que explicam isso. No fundo, tem um excesso de poupança que foi acumulado durante a pandemia, você tem também uma valorização dos ativos. Então, se a gente olha para o balanço dos consumidores, eles estão com ativos supervalorizados, com excesso de poupança e com mercado de trabalho apertado. Ou seja, ele aguenta esse cenário de taxas mais altas, etc., por mais algum tempo. Então, a nossa avaliação é que o FED, ele pode até subir mais uma vez, acho que não é o mais provável, mas ele pode subir no máximo mais uma última vez. E a nossa avaliação é que esse ciclo de corte de juros, ele vai vir só no segundo semestre do ano que vem. Ou seja, você ainda tem um período aí com essas taxas longas. Acho que um ponto também interessante é que, mais recentemente, a gente viu um aperto das condições financeiras ainda mais intenso. O que é isso? Olha, as taxas já vinham abrindo, mas a Bolsa começou a cair. Então, se a gente olhar, essa queda da Bolsa, aumento dos spreads de crédito, ou seja, está ficando mais caro, vamos dizer assim, para as empresas pegarem dinheiro emprestado para uma mesma taxa de 10 anos, 30 anos, etc. Então, essa combinação está fazendo com que essas condições fiquem mais apertadas. Mercado de capitais fechado lá fora. Mercado de capitais fechado. E aí faz com que o quê? Se a gente olhar para frente, a economia hoje, saiu o PIB na quinta-feira, ali no dia 26 de outubro, o PIB forte. Mas e para frente? As condições financeiras estão indicando que o PIB, daqui a 12 meses, deveria ser em torno de zero. Talvez negativo. Então, olhar um pouco para frente. Acho que é isso que o FED vai fazer. Então, assim, as condições estão apertadas, o Banco Central falou que a liquidez está menor para a emergência, etc. Sim. Então, esse é um pouco do cenário. E nesse ponto, estava vendo até um parado de balanço lá fora, muitos CEOs e CFO comentando que o terceiro TRI foi forte, mas perspectivas para frente é a desaceleração dos números. Até para, talvez, já brifar o mercado, que o caminho à frente parece ser um pouco mais lento do que talvez o retrovisor, essa parte de economia. Não, e se a gente olhar, por exemplo, no Brasil, a gente vê o PIB, por exemplo, também do... A gente vê o PIB do segundo trimestre super forte. E a gente olhava também para o resultado das empresas e outros indicadores de atividade econômica, a gente olhava, na verdade, num cenário diferente. Sim. A gente via tanto as empresas antecipando um cenário mais difícil, quanto vários indicadores antecedentes mostrando uma desaceleração e, no entanto, o PIB cresceu 3%. E aí ficava um pouco também dessa dicotomia. E agora, a nossa avaliação é que esse PIB, por exemplo, aqui no Brasil, do terceiro trimestre, ele já vai ser negativo. E nos Estados Unidos, a nossa avaliação é que vai ter uma desaceleração. Ela não vai ser muito intensa agora, ela vai ser gradual, mas, assim, parece, vamos dizer assim, que talvez o ponto mais alto ficou para trás, em parte por essas condições financeiras. E esse apeto das condições financeiras também diminui o ímpeto, diminui o ímpeto do FED, do Banco Central, subir, mais uma vez, a taxa de juros. Porque o FED também tem falado, olha, esse aperto das condições financeiras não está sendo causado por nós. Ou seja, não é porque o FED está dizendo que vai subir muito mais, ou coisas desse tipo. Não, ele está sendo causado por outros fatores. Como eu falei, resiliência da economia, etc., etc. Então, a avaliação do FED é que ele, de certa maneira, esse aperto, essa inclinação, está fazendo o trabalho pelo próprio Banco Central. Se não tivesse tido, talvez, essa abertura das taxas longas, essa queda da Bolsa, etc., talvez o FED tivesse que subir mais uma vez para a inflação mais alta que a gente viu no mês de setembro, para esse PIB mais alto, mercado de trabalho, etc. Então, assim, parece que ele provavelmente não sobe mais. Então, o cenário para a próxima reunião de quarta-feira, a expectativa é de estabilidade. É, nessa reunião de quarta-feira, do dia 1º de novembro, ele não vai subir, não tem discussão, ele não vai subir a taxa de juros. A grande discussão é o que ele vai indicar para frente. Ele vai deixar a porta aberta para subir mais, mas vai ser muito aberta, pouco aberta. Eu acho que a última vez que o Paulo falou, que é o presidente, ele falou o seguinte, olha, ele usou várias vezes de novo a palavra cautela. E a cautela é no sentido, talvez, de não fazer demais. Porque antes o FED falava, o risco é fazer de menos, e aí a inflação fica alta por mais tempo. Agora, o FED já está achando o risco, vamos dizer assim, mais balanceado. Tem o risco de fazer de menos, mas tem o risco também de fazer de mais. Então, a nossa avaliação é que, para o FED subir, por exemplo, na reunião de dezembro, teriam que ter duas inflações, dois CPIs, que é a inflação que o FED mais olha, razoavelmente acima de 0,30. Por exemplo, a última foi 0,30. Teria que ser razoavelmente acima, ou as condições financeiras voltarem a ficar mais estimulativas, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que ele vai manter esse discurso. Ou seja, dezembro está na mesa, mas ele vai mostrar, naquele press conference, naquela entrevista que ele dá depois, honestamente, eu não acho que ele vai mostrar uma grande vontade de subir. Ou seja, a porta está aberta para dezembro, mas a barra é relativamente alta para subir a taxa de juros. E se a gente olhar a precificação, precifica o que o mercado aplica, vamos dizer assim, de probabilidade. O mercado precifica mais ou menos uns seis bases, uns seis pontos base de 25. Então, basicamente isso. O mercado também não vê uma grande probabilidade. Quando a gente fala que está tendo uma abertura de taxa, essa semana a gente viu uma abertura grande ali no dia 25 de outubro. De novo, a parte curta não tem andado tudo, é muito mais essa parte longa. E tem um outro ponto da semana que vem, que é bem importante, que o Tesouro Americano vai anunciar, vamos dizer, o calendário das próximas emissões. O que ele vai emitir, vai ser na parte longa, na parte curta, o quanto. Então, acho que isso também está dando, vamos dizer assim, uma certa ansiedade para o mercado. Porque... E foi que causou aquele movimento todo em agosto. Exato. Ele faz isso sempre no, vamos dizer assim, no segundo mês do trimestre, no início do segundo mês. Então, ele vai fazer isso no início, agora no fim de outubro, início de novembro. E tem, obviamente, uma perspectiva. É difícil de dar um call, assim, tem motivos para os dois lados. Tanto dele fazer uma coisa mais curta e menor, dar do mercado, o quanto a gente fazer mais longo. Então, assim, é algo que a gente vai ter que também monitorar. Agora, eu acho também que o mercado já está, como eu falei para vocês, mais focado nessa parte para frente. Olha, a gente já sabe que hoje está forte. Mas e para frente? Se tiver uma desastração maior, por exemplo, a taxa das hipotecas, que está muito alta, será que vai ter uma desastração da parte do setor imobiliar? A gente não acha que vai ter no curto prazo. A gente nem acha. Mas eu acho que o mercado já está olhando para frente, esquecendo um pouco mais esse curto prazo. E, Gerson, essa questão do fluxo para emergentes e aqui para o mercado local? Eu acho que essa é a grande dor atual. A gente até estava debatendo bastante isso aqui na parte de equity. A gente vive hoje uma situação, uma dinâmica mais complexa. Porque a gente vê a temporada de balanço, a gente tenta olhar os valuations de todos os prismas possíveis e a Bolsa nos parece estar bem atrativa em quase todos os setores. E uma coisa também que, por um lado, se a gente dá vale, por exemplo, que até hoje tem o balanço, a gente fica vendo, você olha o futuro do minério até o spot, com uma força bem diferente do papel. Então, realmente está difícil justificar esses preços e por que o mercado não anda. E acho que a boa explicação está nessa questão do técnico. A gente, hoje ainda, mais principalmente o Brasil aqui, está praticamente órfão dos três grandes fluxos aqui. O investidor internacional está realmente fora do jogo nesse momento. Acho que não é só o Brasil esse movimento, como a gente já comentou. A gente acha que as coisas melhorando o Brasil até é um destaque nessa linha, está ali nas cabeças da fila, vamos dizer assim, para receber esses fluxos. A questão é que esse fluxo não existe hoje. Então, acho que esse é o ponto um. O ponto dois, os fundos não estão tendo uma boa janela. Então, na média, isso também está gerando resgate também, você tem saída de fluxo. E a pessoa física, que é o terceiro investidor aqui, apesar de você ter um cenário de queda de juros e provavelmente semana que vem mais um corte de 50 bips, a rentabilidade atual da carteira do investidor ainda é uma rentabilidade elevada. E a gente sabe que esse investidor da pessoa física, ele tradicionalmente chega um pouquinho depois desse movimento. Então, por mais que a gente tenha uma Selic no ano que vem abaixo de dois dias projetada, muito provavelmente, hoje ele ainda recebe ali o famoso, dependendo do papel, 1% ao mês. Então, ele ainda não começou a procurar mais retorno. Então, esse cenário cria um ambiente complexo, que você fica com muita tendenciada a aumentar a alocação de bolsa, mas é bem verdade que o dia a dia, você vê uma liquidez muito mais baixa da bolsa, os movimentos, etc., um pouco mais penalizados. O que talvez faz diferença é a busca pelo alfa, que a gente já tem visto muito nessa temporada de balanços agora. O mercado tem punido e tem parabenizado com muita intensidade as empresas que estão performando melhor. A gente viu ontem, claramente, a Microsoft e a Google, uma super perdendo e outra frustrando, empresas desse tamanho, uma caiu em 10, outra subindo em 8. Então, é isso que isso, para quem faz um bom stock picking, para quem escolhe um bom gestor, uma boa carteira recomendada de ações, não é porque a Bolsa, o Ibovespa, ou o S&P está de lado, ou está caindo, que a sua carteira não está performando. Então, acho que esse ambiente de menos liquidez também dá mais oportunidade para quem faz boas alocações. E, Lucas, queria aproveitar, a gente falou bastante do cenário internacional, nos últimos meses a gente tinha falado bastante da correlação do Bitcoin com o cenário macro, mas ultimamente o que a gente tem visto, toda essa incerteza, abertura de curva, Bolsa aqui no Brasil mais volátil e o Bitcoin disparando, alcançando quase 35 mil dólares. O que aconteceu nessa correlação? Por que diminuiu? Por que o Bitcoin separou, vamos dizer? O Bitcoin, ao longo do ano, ele teve alguns momentos relativamente chave, acho que no começo do ano, essa virada, pensando um pouco mais também na perspectiva do investidor, tinha realmente uma noção ali de que poderia virar um pouco mais todo esse cenário de liquidez no começo do ano, que mudou bastante ao longo do ano, acho que a gente já comentou um pouquinho disso aqui. O cenário mudou bastante desde o começo do ano para cá, então veio um pouco nessa crescente também, pós aquele cenário apocalíptico de FTX que a gente falou. Em março, a gente teve Silicon Valley Bank, então a cripto ganhou um pouco mais força com a narrativa, Bitcoin principalmente, pensando também numa perspectiva de flight quality. E aí em junho, a gente começou a ter um pouco mais de força também para a cripto como um todo, se mantendo um patamar um pouco mais forte, talvez não tão forte quanto agora, mas acho que a narrativa é meio que a mesma, de várias gestoras, incluindo principalmente BlackRock lá nos Estados Unidos, submetendo para a SEC pedidos de registros de ETF de Bitcoin spot, Bitcoin à vista. Hoje a gente não tem esse produto nos Estados Unidos, a expectativa é muito alta de que isso efetivamente vai trazer muito capital novo para o mercado, tem algumas estimativas, alguns estudos aí, falando aí na casa dos primeiros três meses, coisa de 50 bilhões de dólares, 60 bilhões de dólares, que já é bastante para o tamanho do mercado cripto que a gente tem hoje, mas o mercado, em junho, foi majoritariamente movimentado ali, o impacto de preço puxado muito por contratos futuros. Então, assim, spot dessa vez não acompanhou muito, a gente não viu ainda o varejo, principalmente entrando mais em cripto, mas agora a narrativa ganha um pouco mais de força, uma coisa também que a gente tem comentado bastante dos nossos relatórios que a gente experimenta na Mint, e também no Morning Call que a gente tem, que é o fato de que a SEC, pensando mais uma perspectiva do regulador mais dura em relação a cripto, tem perdido bastante força, eles perderam algumas batalhas judiciais grandes, primeiro contra a Ripple, depois contra a Grayscale, que é a maior gestora de cripto do mundo, tem tentado converter um Trust Fund também em um ETF de Bitcoin à vista, perderam essas batalhas, tem ficado com cada vez menos força na realidade, e agora tem esses pedidos de gestoras muito grandes, então a perspectiva do mercado é muito mais otimista agora, e isso começa a entrar um pouco no preço, o mercado estava muito subcomprado, talvez até mesmo sobrevendido, quando a gente olha para a cripto, principalmente por conta desse cenário macro, muita incerteza, pouca liquidez no mercado, agora conflito no Oriente Médio, então assim, bem delicada a situação, estava para a cripto, a gente teve um driver um pouco mais forte agora, de que foi uma fake news, de que tinha sido aprovado, o ETF da BlackRock, o iShares, mas assim, no fim do dia, não foi, mas o mercado se deu conta de que, opa, quando ele for aprovado efetivamente, a gente precisa estar dentro, então, a gente está subalocado, vamos começar a comprar um pouco mais de cripto agora, e o mercado foi sendo puxado por isso, agora a gente atingiu novas máximas aí, de 35 mil dólares para Bitcoin, acho que talvez, muito para esse movimento, mas mostra ainda quanto o ativo pode alcançar, e quanto o mercado cripto como um todo pode crescer, principalmente quando a gente vê essa virada do cenário macro, etc, mas assim, agora descorrelacionou bem, principalmente do S&P, desde o começo do ano estava bem coladinho, Bitcoin muito mais se comportando como ativo macro, agora descorrelacionou bem, acho que, pelo menos o próprio Larry Fink, falando um pouco mais disso, de que cripto e Bitcoin, especialmente, pode se tornar um fly to quality também, então, ganha um pouco mais de força narrativa, perspectiva mais otimista, e principalmente para 2024. Legal, se tiver detalhado daqui a pouquinho, um pouquinho mais, mas eu queria voltar aqui com a Stephanie, o que trazer para Brasil, a gente falou bastante Estados Unidos, mas semana que vem tem Copom também, a gente já viu sinais ali do Banco Central, que deve ter mais um corte, mas o que a gente pode esperar aí? Eu acho que o Copom é super interessante agora saber exatamente o que ele vai fazer, por quê? Porque realmente o Banco Central, principalmente o Roberto Campos, ele tem falado muito desse cenário externo mais desafiador, e que normalmente, o que é desafiador? As taxas no fundo abrindo lá fora, e quando isso acontece, normalmente o cenário não é bom para emergente, ou seja, pode depreciar o câmbio, não tem muito espaço para corte de juros, etc, etc. É verdade. Mas, e de fato, se a gente olhar outros países até emergentes, eles estão sofrendo, se a gente olhar a moeda, por exemplo, do Chile, que começou cortando 100 pontos base, então são países e moedas que de fato tiveram uma depreciação importante. Quando a gente olha para o real, a gente vê que na verdade o real, a nossa moeda, ele tem se comportado melhor que as outras, vamos dizer assim, que os outros países, que as outras moedas dos países emergentes. E por quê? E por que também isso é importante? Olha, eu acho que ele tem treinado, vamos dizer assim, melhor, porque esse ano a gente vai ter uma balança comercial, talvez acima de 90 bilhões de dólares. O recorde da balança comercial, está fugindo de todas as sazonalidades, a balança está forte, já está forte há vários meses, a conta corrente vai ser em torno de 1,5% esse ano de déficit, está sendo um cenário externo muito, cenário externo, cenário de contas externas muito favorável. Então, acho que isso ajuda bastante. Além disso, a gente está cortando juros, mas o nosso juro ainda é super elevado. Então, ainda cortou, começou lá em agosto, mas a taxa ainda é 12,75. Então, assim, eu acho que esses fatores ajudam a explicar por que o real está bem, como eu falei, o cenário interno, se alguma coisa está favorável. Dado isso, então o Banco Central tem falado muito desse medo, como se o Banco Central só olhasse lá para fora, de fato, para fazer a sua decisão. Mas o principal canal aqui do cenário externo para o Brasil é justamente o câmbio. E se a gente olhar na reunião de setembro, o câmbio era 4,90, agora é 5. Ou seja, uma depreciação muito pequena. Então, na nossa avaliação, honestamente, por mais que, talvez, o cenário muito abaixo de 10, como se a gente olhar a projeção do Banco Central para 2025, que é 3,1%, a nossa avaliação é que essa projeção vai continuar nesse patamar. Tudo mais constante, essa projeção seria consistente com uma taxa Selic entre 9 e 9,5. Mas tem os riscos para cima, tem o risco de oninho, tem o risco do cenário externo, de depreciação, blá, blá, blá. Então, assim, dá para dizer que o Banco Central, hoje, por esses riscos altistas, está falando de uma taxa, talvez, de 10, ou talvez um pouco assim, um pouco, enfim, por volta desse valor. Só que, de novo, a taxa é 12,75. Então, assim, tem muito espaço para o Banco Central continuar dando, ou continuar entregando cortes de 50 pontos de base, pelo menos, vamos dizer assim, nas próximas duas, três reuniões. Então, acho que dá para falar isso. Dado isso, o Banco Central, desde que ele começou a cortar, ele fala que ele vai manter o ritmo de 50 pontos de base nas próximas decisões. O diretor Galípolo disse que dar um forward guidance, ou seja, dar uma mensagem para frente que não é nem a próxima, são as próximas, é um esporte de alto risco. Querendo sugerir o seguinte, olha, é país emergente, as taxas lá fora estão subindo, a gente prometer, ou se comprometer com dois cortes ou mais, enfim, não parece o cenário mais adequado. Então, acho que o Banco Central quer se desfazer um pouco, vamos dizer assim, desse guidance, desse comprometimento para frente. No entanto... Você contrata uma obrigação ali que às vezes você depois para mudar é pior, né? Exato. No entanto, eu acho assim, se o Banco Central tirar isso, essa decisão e não falar mais nada, as pessoas vão falar, opa, eu quero dizer que em dezembro pode fazer 25, e está precificado quase 50. Então, vai ser muito rockish, ou seja, vai abrir muito a curva de juros. Será que é isso que o Banco Central quer? Então, o que eu acho que seria o mais adequado? Bom, ele quer se desfazer, dá para entender, realmente está muito volátil, vamos se desfazer disso. Eu acho que ele poderia fazer o seguinte, olha, o cenário mais provável hoje do Copom realmente seria de manter as próximas decisões. No entanto, ou a incerteza aumentou muito, a gente quer tirar esse compromisso, ou a gente não vai, a gente debateu e a gente preferiu tirar, embora hoje esse seja o cenário mais provável. É meio que vamos tirar enquanto o cenário básico é o mesmo, para não causar tanto, vamos dizer assim, tanta volatilidade. Então, eu acho que, no fundo, eu acho que ele, honestamente, a chance é alta dele entregar 50 vezes em dezembro, em fevereiro, em março. Então, eu acho que ele vai entregar isso. Vamos pensar um ciclômetro super conservador, eu diria que é em torno de 11%. Mesmo se ele vai isso, eu acho que ele vai mais baixo. Mas mesmo que ele vá a 11%, ainda tem espaço para ele cortar, para ele cortar de 50 vezes. Então, eu acho, honestamente, que ele vai reconhecer esse cenário externo mais desafiador, realmente, para a emergente, etc. Mas, como a projeção dele não muda, o cenário interno é de inflação para baixo, os núcleos de inflação de serviço estão rodando, vão rodar agora no final de outubro, em torno de 3%. A gente tem 3% a 3%. Então, assim, muito próximo da meta, ninguém esperava isso. Então, eu acho que, assim, ele tem que reconhecer esse cenário, mostrar que está mais incerto, etc., mas mostrar que, assim, hoje em dia, se nada mudar muito daqui, é esse ritmo que vai ser mantido. Eu acho que essa é mais ou menos a mensagem que a gente espera do Roberto Campos. E a aposta de 75 em dezembro, que o momento foi ventilado, a água baixa? De novo, pelo cenário doméstico, se as taxas lá fora não estivessem abertas, eu acho que, assim, seria muito provável que ele fosse entregar. Mas, dada a volatilidade, dada essa abertura de taxa, assim, hoje entregar 75 meses, assim, realmente poderia ter uma depreciação do câmbio. e olha outros países que fizeram isso. Então, acho que essa aposta, nesse momento, a gente teria que ter um alívio muito grande, muito grande, lá fora. Lá fora. Acho que está muito mais no cenário externo do que doméstico, porque eu falei que o doméstico está favorável. A atividade, eu subterro para baixo, o PIB do terceiro tri pode ser negativo, a inflação do serviço já está quase rodando na meta, a inflação esse ano vai ter, a gente tem 4,5, para o ano que vem a gente tem em torno de 4. Então, assim, está um cenário mais favorável. Legal. E eu queria, você já falou aí, no final do ano a gente já começa a falar de 2024, mas eu queria aproveitar a tua presença aqui, Stephanie, para a gente detalhar mais o ano que vem, também com o Lucas, e também fazer um lembrete, né, Gerson? Semana, não, semana que vem é outra, depois do feriado, dia 6 de novembro, a gente tem o evento Macro Day, que vai falar bastante aí do cenário macro. O tema central serão as perspectivas para 2024, lembrando que é um evento online, gratuito, a gente vai deixar o link de inscrição aqui na descrição desse vídeo hoje, e a Stephanie estará, né, nesse evento, também com diversos outros palestrantes confirmados, como o Mansueto Almeida aqui do BTG. Então, queria aí detalhar com vocês, além dessa perspectiva aí de taxa de juros, que a gente pode ver aqui no Brasil lá fora, o que a gente pode esperar para o próximo ano, Gerson, e para a Bolsa também, o que a gente está vendo? É, eu acho que, de novo, nessa questão de Bolsa, que a gente tem visto, é um pouco do que a Stephanie comentou, realmente o cenário local acaba trazendo essa visão um pouco mais construtiva, e na parte de preços, também a gente fica, de novo, bem mais confortável em aumentar a exposição de Bolsa, os valuistas aceitariam bastante desaforo nos patamares atuais, e eu acho que ano que vem, o problema é que o que precifica hoje o mercado global, essa melhora, é uma coisa difícil de medir, quanto tempo esse conflito vai durar, quais são os impactos, teremos ou não uma nova escalada, o que vai acontecer com o preço das commodities, outro vetor importante é a China, que de novo, parece que está caindo para entregar sua meta de PIB de 5%, mas o que tem ainda de impacto no setor imobiliário, Evergrande, companhia, então esses fatores são difíceis de modelar, mas se a gente conseguisse ter essa melhora global, essa volta do fluxo, talvez não seja a exuberância que a gente estava acostumado nos últimos dois anos, mas alguma alocação, essa Selic mais próxima de 10, que traz um pouco da pessoa física, traz a alocação de volta para os fundos de ações que trazem, funcionais que trazem fluxo, tem um caminho, é importante, até a gente olha os modelos do Cadu lá do Research, tem bastante upside para a Bolsa, só que de novo, a Bolsa para subir tem que ter fluxo, não adianta só estar barato, você pode ficar barato por muito tempo se não tiver fluxo, então a gente monitora bem essa questão do técnico, do fluxo, mas sem dúvida, hoje, poxa, vê ações ali a preços que a gente não via bastante tempo em desconto de valor. Acho que só para acrescentar, acho que um ponto importante também para o Brasil, que é bem recente, foi esse anúncio do governo chinês de fazer um estímulo fiscal, eles falaram que eles querem fazer um estímulo fiscal de 0,8% do PIB, divididos entre o final desse ano e o primeiro semestre do ano que vem. Para o Brasil, isso é bem relevante, a primeira vez que ele faz isso, acho que desde 2008, então, normalmente o governo chinês faz isso quando tem algum, vamos dizer assim, evento climático, alguma coisa nesse sentido, e se a gente pensar no PIB da China do ano que vem, que a gente estava indo para 4,2%, acrescentar, sei lá, meio ponto para o ano que vem, acho que é importante, acho que também, em agosto, por exemplo, a gente estava mais preocupado de maneira geral com o crescimento da China, muita gente falava, não, esse ano vai ser bem abaixo de 5%, e no final vai ser provavelmente acima de 5%, é o setor imobiliário que de fato está fraco e continua fraco, mas, tirando o setor imobiliário, é claro que ele é importante, a economia está relativamente ok, então, eu acho que isso, e com essa perspectiva, por que o governo chinês anunciou esse estímulo? Acho que muito para evitar uma desaceleração maior, para tentar reativar a confiança, etc., então, acho que nessa questão aí do fluxo para o Brasil, etc., essa história da China, eu achei também um evento bem importante, porque como o Roberto Campos falou, olha, dois pontos que eu estou olhando, a desaceleração da China, e agora a gente está com uma perspectiva melhor, e lá fora, como eu falei, talvez, será que grande parte desse movimento já aconteceu? Não que a gente espera uma melhora, mas para o Brasil, para a gente pensar, basta que a taxa não abra mais, não precisa fechar, mas se a taxa ficar parada, não subir muito, o cenário para o Brasil, realmente, ele vai ser um dos principais, vamos dizer assim, vetores, onde realmente as pessoas vão procurar investir, então, acho que é bom também ter isso em mente. E para a cripto, além do Bitcoin, a gente sabe aí que tem várias, o universo aí, aqui próprio, na mente, o que a gente espera para o próximo ano? Olha, acho que em linhas gerais, acho que seguindo um pouco do que a gente tem no mercado de equity, isso também é uma expectativa muito grande em relação ao cenário de liquidez, é uma expectativa muito grande que no segundo semestre do próximo ano, a gente vai começar a ter corte na taxa de juros dos Estados Unidos, então, isso em linhas gerais, já é bom para a cripto, mas assim, uma coisa que a gente tem batido bastante, há bastante tempo, é toda essa questão dos ETFs, não é muito novidade para ninguém, é uma coisa que estão tentando aprovar nos Estados Unidos desde 2013, quando a gente pensa que pode entrar, é efetivamente monstruoso, quando a gente tem BlackRock colocando o pé nessa água, a gente está falando de uma das maiores máquinas de venda de produtos financeiros do mundo, a maior, na verdade, digamos assim, então, a gente espera que tenha um fluxo muito grande para a cripto, obviamente, em um primeiro momento, escoa diretamente para a Bitcoin, ainda tem toda essa questão de narrativa do Bitcoin frente a conflito ao redor do mundo, por toda essa perspectiva geopolítica, mas tem vários outros criptoativos, realmente, como você mencionou, que também tem fundamentos muito importantes, vão ter ali a sua importância a termos de indústria financeira também, para toda essa revolução que a gente está vendo, com meios de pagamento também, toda essa questão do real digital aqui no Brasil, que tem sido tocado de uma forma muito positiva, comparando até mesmo no Brasil com os Estados Unidos nesse cenário regulatório para a cripto e adesão efetivamente de tecnologia blockchain, a gente está bem mais avançado em relação a eles, mas assim, cenário muito otimista para o ano que vem, muito provavelmente até a primeira metade de janeiro, a gente vai ver a aprovação do ETF de Bitcoin, após isso, a gente deve começar a ver pedidos de registro crescendo cada vez mais para outros criptoativos, a gente tem Ether aí como segundo no pipe, então talvez o que decole logo em seguida, mas assim, com liquidez entrando muitas outras coisas vão acabar pivotando, um criptoativo, inclusive que a gente comenta bastante aqui, a gente falou quando a FTX também quebrou, é Solana, Solana sim, apanhou bastante quando a FTX quebrou, principalmente por ser um dos principais, se não o principal investidor do protocolo como um todo, então veio uma pressão de venda muito grande, o mercado já não tem mais esse receio e agora começa a olhar muito mais para fundamentos, começa a ver Solana sendo utilizada como rede de pagamentos para Shopify, autoescalabilidade, etc, então ativo que vem muito forte também, então quando a gente olha para essa, talvez uma composição de carteira para o próximo ano, talvez até um pouco do que a gente tem de visão, olhando mais esse lado Mint, carteira recomendada que a gente tem, vem talvez um pouco mais de força Bitcoin, acho que o principal ativo na composição de carteira, depois viria Ether, Polygon, Matik, Solana, a gente tem também Lido ganhando bastante força, e Optimism, que é uma outra solução de segunda camada para Ethereum como um todo, então assim, pensando em alguns ativos que podem vir muito bem para o próximo ano, talvez em termos de narrativa, óbvio, vem sempre uma e depois a outra, Bitcoin dominando um pouco mais, mas em seguida a gente vê bastante upside para esses caras também. Legal, bom, para encerrar aí nosso programa, o que a gente falou bastante, 2024, mas nos próximos dias aí, o que vocês estão de olho, algum dado, alguma notícia que está esperando, acho que já é uma temporada de balanços, né? Acho que tem a temporada de balanços lá fora que já está ali, vamos dizer assim, próximo da metade, que no Brasil ganha corpo na semana que vem, tem Vale, como eu comentei agora, e semana que vem é o track maior, para a gente aqui sempre ficar bem de olho nesse avanço em Brasília, acho que tem aí um mês e meio ainda, um pouco menos talvez de agenda por lá, e tem essa questão da reforma tributária do radar, e isso vai fazer o dever de casa, entre aspas, aqui para quando esse fluxo retomar, a gente está nos holofotes, foi quando aconteceu na primeira pernada do Ibovespa lá do 98% e 20 mil no primeiro semestre. Então, acho que é focar nisso, Brasília e temporada de balanços, dado que acho que o Copom está um pouco bem precificado, o principal de ano. É, aqui no Brasil, para nós estar precificado, eu acho que tem o Copom, acho que vai ser importante, porque assim, o que ele vai fazer com esse forward guide, essa indicação para frente, acho que vai mexer, pode mexer muito o mercado, na sexta-feira, lembrando que a reunião é no final do dia da quarta e quinta-feriada, então na sexta. E aí nos Estados Unidos vai ser o FONC, então a reunião do Banco Central, ver qual que é a mensagem, qual que é essa barra, quão alta ela é para subir ou não a taxa de juros em dezembro. E, como eu falei, esse anúncio do Tesouro Americano, das emissões do Tesouro para os próximos meses, acho que vai ser bem importante ali no início da semana, porque isso foi um evento, acho que foi um dos triggers, vamos dizer assim, para esse movimento de alta das taxas quando eles revisaram para cima as emissões. Então acho que esses três pontos, COPOM, FONC e a emissão do Tesouro. Também tem, só para não esquecer, tem o payroll na sexta-feira, da semana que vem, então vai ser importante aí, vamos dizer assim, para a reunião de dezembro, então acho que é isso. E tem PCI amanhã. Esse PCI amanhã, mais que acontece, como já saiu o PIB do terceiro trimestre, ele sai junto, o PCI, ou seja, essa inflação do consumidor do trimestre, e ela veio até abaixo do esperado. Então amanhã, no fundo, a gente vai ter, qual que foi a abertura? Talvez não foi o setembro, que amanhã é o dado mensal. Então o setembro veio abaixo, ou foi uma revisão para baixo, então honestamente, essa semana está mais tranquila, porque o PIB veio, vamos dizer assim, relativamente em linha, é forte, mas em linha, e o PCI, que também era um receio, veio mais baixo. Então acho que isso deu uma calmaria, uma chance menor de alta de juros, então é isso que a gente está vendo, então semana que vem é importante. Acho que para o lado de cripto, apesar de ter descorrelacionado bastante nessas últimas duas semanas, pensando num driver muito mais forte para mercado, não tem como não ficar de olho no cenário macro, então tem que ficar de olho no payroll, tem que ficar de olho nos próximos passos do FOMC, tem que ficar de olho na coletiva de imprensa do Jeremy Powell também, acho que isso é muito importante e vai ajudar muito também para o próximo ano, com liquidez efetivamente entrando no mercado. Então são pontos que a gente precisa acompanhar e ficar um pouco mais de olho como vai se manter efetivamente esse inflow que a gente está vendo de capital dentro do mercado cripto. Ao longo do ano ficou muito flat, não entrou muito dinheiro, ao longo desses últimos dias agora a gente viu isso praticamente explodindo, tanto que na própria segunda-feira, olhando para todos esses instrumentos que a gente tem hoje, públicos de investimento em cripto, que não seja investimento direto no cripto ativo, a gente teve aí um inflow de 10% de tudo que a gente teve no year-to-date em apenas uma janela. Então assim, bastante coisa, tem que ver até que ponto isso vai se manter. Enquanto ainda tiver dinheiro entrando, ok, muito provavelmente o Bitcoin vai continuar negociando nessa faixa acima dos 30 mil dólares. Caso contrário, provavelmente ele vai corrigir um pouco mais, ainda mais se a gente tiver uma perspectiva mais negativa em relação ao cenário macro. Então algumas coisas para ficarem de olho. Legal. Bom, muito obrigada, Lucas. Eu agradeço. Obrigada, Stephanie. Muito obrigada, gente. Obrigada, Jess. Valeu, Mar. Muito bom estar de volta aí. Então é isso, gente. Mais um programa Radar da Semana no ar. Lembre-se de se inscrever no canal do BTG Pactual, acionar ali as notificações para ser avisado. E a gente vai deixar aqui o link na descrição para você se inscrever no Macro Day que acontece no dia 6 de novembro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho